Pra quem diz que evento é um segmento que não é essencial, deixa eu mostrar aqui rapidinho, um videozinho curto. Aí eu estou aqui na cidade de São Vicente, no Rio Grande do Norte. Isso aqui é a montagem pra um evento aqui, uma festa aqui do padroeiro, né, dessa cidade. Uma festa calcinha preta, julia monta, uma festa do interior. Deixa eu mostrar aqui o que é a luta. Caminhão da iluminação. Ali atrás tem um palco. Aqui, ó, o caminhão da sonorização, né. Deixa eu mostrar aqui uma coisa aqui, mais importante. Pra quando você ouvir as pessoas dizendo assim, evento não é essencial, não é importante. Mostra aqui se é importante ou não, ó. Três, três, quatro, e você pode me incluir aqui, cinco, viu. Cinco, vamos subindo aqui, ó. Esse pessoal aqui começou a montar esse palco aqui às oito horas da noite e já são meio-dia do dia seguinte, do sábado. E não terminaram aqui, ainda estão pegos no camarim. Então vai contando as pessoas aí, ó. Vai contando as pessoas, ó. Tudo pai de família. Tudo pai de família. Sem dormir. Só com alimentação. Cafézinho da manhã. Já a janta tem, né. As empresas pagam a janta. Mas imagina você tomar um banho. Imagina você tomar um banho sem parar. Vou subir aqui no palco aqui. E isso, não chegamos nem no final ainda. Quando você viu Wesley Safadão, Gustavo Lima, ó. Mais gente aqui, ó. Então quando você escutar a frase, evento não é essencial, pergunte a essas pessoas se isso é essencial, ó. Quase 24 horas de montagem. Os que dormiram conseguiram dormir cerca de uma hora, uma hora e meia. Não é não, Galeguinho? É evento é essencial ou não é? Uma hora. Ó. Como é? Tudo pai de família. Esses aqui são da Paraíba. Lá da cidade de São Bento do Norte. Estão aqui em São Vicente, ó. Só aqui, só na estrutura, são mais de 15 pessoas. Arriscando a vida. E esses aqui do palco vão com mais de 24 horas sem dormir. Então quando você ouvir as pessoas dizendo, quando olha para um artista nacional, quando olha para uma grande produtora, não sabe que por trás tem esses cidadãos aqui trabalhando. Ó. Mais um, de vez em quando. Já está aqui mais de 15. Sem dormir. Imagina 24 horas passando a noite montando um negócio desse. Sou fã, sou fã desses caras, ó. Os garrafões de água, a estrutura, ó. Montada aqui. Eu sei que existem muitas situações difíceis e muitas dessas pessoas aqui que estão aqui, algumas delas, como isso é um freelancer, elas trabalham no lixão, viu, Corras Novos? Algumas dessas pessoas trabalham no lixão, mas são elas que fazem um evento acontecer, ó. Isso aqui é a mesa de som, aqui é a estrutura do bar, aqui é a sede de emergência e aqui é o palco. Ó, palco muito bonito, por sinal, né? Então é desse jeito, por trás disso são pessoas, são seres humanos. E até peço desculpas porque, trazendo um tema diferente, eu não ando em eventos, não ando em eventos. Eu faço parte só de montagem de estrutura, mas essas pessoas são os batalhadores, viu? Esses cidadãos, esses seres humanos, esses pais de família, ó, que saem de casa. Isso umas 48 horas, no mínimo, sem ver a família.